Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, sem demora, sem enrolação, o inevitável aconteceu. Marcelo Cabo, nesta tarde, foi demitido e não é mais o treinador do Vasco da Gama. O anúncio foi feito pelo Pássaro lá no CT do Almirante. E vamos combinar aqui, não é apenas o Marcelo Cabo que deveria ter sido mandado embora. Mais pessoas aí. A gente vai falar muito aqui sobre os favoritos. Quem pode assumir o cargo de treinador do Vasco da Gama? Vamos explicar os bastidores políticos de como que foi essa demissão. Jorge Salgado foi pressionado, sim, e ameaçado a perder apoio político. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos combinar aqui. Marcelo Cabo já deveria ter sido mandado embora há muito tempo. O Vasco da Gama, este ano, fez um campeonato carioca pífio, horroroso, ficou na quinta colocação, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu se classificar para as semifinais. O Vasco da Gama na Copa do Brasil sofreu para poder passar por Caldense, Tombense e Boa Vista. O que está acontecendo na Série B? Tragédia anunciada. Tragédia anunciada, isto porque escolheram um técnico que tinha cara de Série B e não um técnico que tinha cara de Vasco da Gama. Então, houve um erro aí de planejamento. Bom, e é o seguinte, galera. O que fez o Pássaro e o Jorge Salgado mudar de opinião, hein? Acabei de ver um vídeo do Alexandre Pássaro, mentiroso, mentiroso quanto mais. Isso que você é. Você é outro que deveria ser demitido do Vasco da Gama. Vocês cederam, sim, a pressão da torcida, porque a torcida estava pedindo a cabeça do cabo. Quem manda é a torcida e outra coisa, a pressão de conselheiros, eu já tinha anunciado aqui, era gigante, imensa, pedindo a cabeça aí do Marcelo Cabo. Há duas semanas atrás, o presidente fake do Vasco da Gama, disse estar feliz com o trabalho do cabo. Você disse numa coletiva, na sexta-feira, Pássaro, que você estava também muito contente aí com o trabalho dele. Óbvio que teve pressão. O torcedor do Vasco tem que saber das coisas sem maquiagem e sem sacanagem. E vamos combinar, você também deveria ter sido demitido. Parte, o trabalho do cabo não teve sucesso no Vasco da Gama pelos jogadores que você deu a ele. É muito cômodo você, na pose de posudo, gostosudo, né, falar em nome do Vasco da Gama. Mas você foi responsável, sim, e é, por essas campanhas pífias que o Vasco da Gama está fazendo. Portanto, o cabo vai tarde, deixa o Vasco da Gama. Quem são os favoritos para poder assumir? Bom, o Vasco descartou aí o Vanderlei do Chimbô. Perfeito. E os favoritos são Dorival Júnior e também o Lisca. O Vasco já manteve os primeiros contatos aí, segundo notícias aí da imprensa, com o Lisca. O que pega com relação ao Lisca? Que o Lisca tem uma proposta multimilionária aí do mundo árabe e ficou de dar uma resposta amanhã, na terça-feira. O Lisca, não aceitando, tende a ser aí o treinador do Vasco da Gama. O Lisca falou que a camisa do Vasco é pesadíssima. Ele já até falou sobre o interesse do Vasco da Gama. Com relação aí à segunda opção, que seria o Dorival Júnior. Dorival Júnior tem uma grana preta para receber aí do Vasco da Gama. É um dos favoritos, mas tem dinheiro para receber das suas duas últimas passagens aqui no Vasco. E isto pode atrapalhar a vinda de Dorival Júnior para poder ser treinador do Vasco. Agora, independente de quem seja Dorival ou Lisca doido, o Vasco precisa de reforços. Pode colocar o Guardiola aí no Vasco da Gama, o Klopp, Zidane, Dechamp, o melhor treinador do mundo. Se o Vasco não contratar, o Vasco vai passar sufoco com esse time que aí está, infelizmente. E para quem não gosta das verdades que a gente diz aqui sistematicamente, a gente deixa claro aqui. Isso que a gente está falando, a gente já sabia que ia acontecer. A gente tem anunciado todos os dias, essa turma que está aí no Vasco da Gama está perdido e perdido literalmente. Estão sem noção do que é comandar o Vasco da Gama. E já começou o desespero. A gente está aí quase na metade da Série B. Começou o desespero porque se apostou muito alto nesse treinador chamado Cabo. E agora, meus amigos, não pode errar na contratação. Porque só pode ser feito uma contratação. Perfeito para treinador. E é com esse treinador que a gente vai subir para a Série A ou que a gente vai permanecer aí na Série B. Campanha do Vasco, desastrosa. É inaceitável a diretoria reconhecer que somente agora, na 12ª rodada, o Vasco da Gama precisava de uma modificação e ainda com tanta mentira, igual esse pássaro falou. Rapaz, você também tem que ser mandado embora do Vasco porque o Vasco não é uma instituição para o senhor. Certo? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá. Se inscrevam aqui no canal. Deixe o seu like ou o seu dislike. Deem aquela moral lá no canal alternativo. Perfeito? E vai da Vasco. Valeu. Deixe o seu like ou 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 o like ou o seu like ou o like ou o seu like ou o 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 like ou Legenda Adriana Zanotto